E aí amigos, prazer, satisfação tá mais uma vez, tá mais uma vez com vocês aqui, estamos aqui em Bondocó né, é aqui pertinho de Cacimba Nova né, pertinho de Impumbi, são 15km pra cidade né, mas dá pra você esse maravilhoso sítio aqui né, todo cercado, bem repartido, todo assituado, são São 3 hectares né, bem top, você pode ver ele bem assituadozinho ó, precinho que cabe no seu bolso, precinho bacana né, pertinho da vila aqui de feitoria, pertinho de tudo, bem localizado ó, vou entrar aqui dentro mostrar pra vocês que ele continua disponível, a gente passou aqui pra reforçar né, certo ó, ele vai ter ali perto daquela casa ali ó, faz isso lá pra baixo, a gente vai rodar tudo isso aí, mostrar pra vocês, olha os pezinhos de macaxeira como é que tá ó, a rocinha de macaxeira né, aí embaixo tem uma rocinha de mandioca né, bem top demais, vou andar aqui na frente dele, vocês podem ver ó, certo, depois a gente entra lá pra dentro e mostra ó, a frente dele pega dali, certo, tudo bem cercado ó, você pode ver ó, destaca toda boa né, aqui tem 6 fios de arame né, bem bacana, vamos ver vocês já podem entrar com a cultura de ovinho, bovinho né, vocês vão ver o pacho aqui como já tá, começou o período chuvoso aqui de volta às chuvas na nossa região, bem bacana ó, tem cisterna, o poço aqui dá bem raso né, não é fundo, vamos dizer assim né, aqui é sertão, nós estamos no sertão, não estamos na chapada, o pubi fica logo ali pertinho, olha pra você ver que maravilha ó, o pacho como é que tá ó, o capimzinho chega, tá vindo com força, ele tá tudo acituado viu, a parte que não é fruta, é capim, é mandioca, bem top mesmo, terra molhada né, essa aqui tem futuro hein, você pode conseguir essa aqui com bem pouco, certo, pra você ver o que é fartura meus amigos, tô aqui debaixo um pé de siliguela lá o carrega ó, e aqui já tá com dia viu, esse carrega aqui ó, que maravilha né, siliguelinha de vez, bom demais hein, olha ó, dá que o chão fica lastrado, ninguém dá de conta não, vocês tão vendo aí ó, olha aqui ó, bom demais hein ó, que é só recurso meus amigos, olha o jeito que eu carrego ó, ninguém dá de conta, e é o que plantar nessa região dá, não canso de falar pra vocês, que é top demais né, vamos seguir aqui, que a gente ia aqui ó, mostrar a frente né, de forma prometida, olha vocês ó, que lindeza né ó, isso é um recurso grande meus amigos, né, olha, que top hein, só pasto, ó, só pasto, ó, tem várias fazendas pra cá ó, vários sítios, não é um lugar esquisito, não sei o que é sítio ó, né, bem bacana, ele vem até aqui ó, certo, vem até aqui, aí tem vários sítios pra cá ó, vou dar uma configura nesse sentido aqui ó, certo, a principal passa lá na frente, aí aquilo já segue reto ó, aqui tem uma, nesse canto recanto aqui, tem a reserva né, vocês estão vendo a terra toda prana, né, toda macia, não tem pedra ó, tem lugar que o capim já tá, é, solta lá, o pendão né, que maravilha hein, falei pra vocês que eu voltar aqui, conforme o prometido né, a gente sempre volta meus amigos, pra mostrar a realidade, eu mostrei pra vocês que quando bateu essa primeira chuva, aqui mudava o cenário né, porque aí você tira, pé de planta bonita ó, na frente, aqui desse lado aqui fica a reserva ó, só eu abri o olho agora um pouquinho, tá um pouco meio, meio quentazinho, mas pode ficar um pouco meio, meio cinzenta, mas é isso aí ó, meus amigos, ele tem, eu vejo quantos repartimentos, um, dois, três, quatro repartimentos viu, aqui o rapaz trabalha com abelha ó, ali ó, os apiários pra ir pra dentro ó, ele cerca pra o gado não é, não é entrar pra lá, ali pra dentro eu vou usar piário ó, eles tão trabalhando ali com força hein, aí aqui é a reserva meus amigos, certo, a reserva tem que ter né, e é bom né, tem um cadáver bonita ó, na reserva, bacana, a goçura daquelas brownas lá ó, browneira, dá um zoom, você tá de ver ó, a goçura lá ó, a natureza é perfeita, aqui tem outro repartimento ó, ele passa pela linha ó, outro repartimento, aqui um dele plantou uma mandioca, é, umas cabadinhas né, bacana, e é isso aí, vamos seguindo aqui, tá mandando em volta do terreno, você pode ver ó, o ojinho do capim ó, solta uns pendão já ó, é rápido demais né, eu falo pra vocês, acho que é fértil, ele sobe rápido, né, rapidinho tem pasto, e aí a mandioca bem boa, acambadinha né, aqui outro repartimento ó, certo, já tava no repartimento pra lá, tava no repartimento pra lá, e aqui é outro ó, pra cá, certo, você pode dar comida as vacas, separadas, com a baginha tá bonita, certo hein, aqui é cercado, você pode colocar ovelha também, cercado é pra ovelha viu, bacana, ele tem uma descarga d'água, dá pra lá bem, bem boa, você poderia tá, fazendo um açudezinho aqui ó, certo, aqui no canto aqui ó, nesse canto, tava bacana demais, ó, o búfalo também, cimentando, ó, vem de lá pra cá ó, certo, vem de lá pra cá, é lindo né meus amigos, tudo verdinho que dói na vista, né, como sempre falo pra vocês, nossas terras, nossas terras ricas, né, graças a Deus, é, nossas terras férteis né, você planta, colhe, cuidado, se você for inteligente, tenha coragem de trabalhar, você sobreviver aqui na nossa região, tranquilamente né, levando uma vida bem sucedida, a prova, a prova disso tem muitos aí, né, quem conhece aqui a região, sabe, aquele, aquele papizinho digital, né, que a gente chama sempre verde, ele não é aquele, corrente, aqui é outro tipo de capim, certo, porém ele é muito forte também ó, esse aqui pode comer todo tipo de animais né, ovelha, é bode, cavalo, vaca, tudo, certo, aqui tem um, essa parte aqui é quase toda dele ó, certo, tá lindo né, lindo, lindo de se ver, ele é bem, bem volumoso né, um capim doce, eu tenho dele lá na região de Aradipina né, bem bacana, um capim resistente né, bem resistente, aqui é a roça da macaxeira ó, a roça da macaxeira, chama, mandioca doce, olha aqui ó, a altura que ela já tá, bem alta mesmo né, aqui dá mais ou menos quase uma tarefa, mais ou menos, uns 3 quartos né, peraí, já dá uma, uma semente boa né, e aqui ó, as bananeiras, mangueiras né, e aqui é tudo natural, olha os cachos das bananas, olha o tamanho ó, nós vamos ver aí, tá vendo, olha tudo, mais cachos lá na frente ó, é só tá faltando, chega pra cá que isso aqui, pode ser seu com muito porco, as mangueiras, um chique de porco ó, vários pés de mamão, pés de caju, não é bem, tem muita prata mesmo, vou passar por aqui, tem que ter um chiqueirinho aqui, pras ovelhas, que é a ovelha ó, um chiqueirinho, vou entrar aqui, ver se a gente sabe, essa pira aqui, ó, eita, foi puxar um telhado ó, o telhadinho caiu, tem muita dúvida, meus amigos, o pessoal usa pra, ó, muito mesmo, chega é fofo, pra plantar coente né, pimentão, e dá pra tudo, dá pra você, adubar tudo né, olha, mandioca, você plantar com adubo, esterco de gado, de galinha, dá top demais né, quem é da região, que planta adubado, sabe que é uma, maravilha, você pode ver, toda situada, mamão, manga, pinha, laranja, graviola, de tudo um pouco né, meus amigos, sítio, se chama assim, sítio, acituado, de verdade, os cachorros, tudo no chão, a gente anda sem achar, o da, da casa, aqui da cisterna, deve, ela tá cheia, bastante água, bastante água, aqui ó, tem uma bica né, o cano aí desce pra cá ó, os mamões chegam tão bem carregada, e é isso aí meus amigos, são três hectares, acho que vocês já viram até esse vídeo, que eu vou fazer nesse vídeo aí, se você tiver interesse em uma terra boa, bem localizada, bem assituada, entre em contato comigo aí, certo, isso aqui pra vender barato, é 60 mil, né, a gente pedia 75k em um, tiramos 15 mil, pra vender rápido né, 60 mil, isso aqui pode ser seu, ou você já pode entrar pra dentro, e começar a lucrar né, você vira aí, como ele é top, uma casinha com, uma sala né, uma sala conjugada, um quarto, e uma cozinha né, certo, é um forte abraço a todos vocês, se ligue aí no, no nosso trabalho, e até o próximo, se Deus quiser, que Deus abençoe a cada um, ok?